bom dia meu povo vamos começar mais um dia na presença do senhor começando aqui tratando dos bichos jogamos um milho aqui para as galinhas galinha toda comendo ainda não está tudo aqui não é porque eu estou esparramado aí mas amanheceu com o papo cheio e não quis ir comer não a Sibeli está aí esperando um leitinho né Sibeli você está com vontade de beber um leitinho daqui a pouquinho você vai beber os cachorros como sempre está pagando ela cuidando dela ajuda aí a cuidar dela olha dois cachorrinhos aí cuidando da Sibeli aí daqui a pouco a gente vai tirar o leite leite e da leite para Sibeli antes de começar aí o dia na luta peço vocês que está chegando aí pela primeira vez que se inscreva no canal deixe o like de vocês compartilhe comente e bora lá mais um dia de trabalho e para mais um vídeo olha gente como é que ela está com vontade de beber leite daqui a mais um pouquinho a gente está dando leite para ela bora lá dar o leitinho para Sibeli vocês podem chamar Sibeli Belinha é Bela qualquer nome está válido e aí é Bela belinha enche a barriguinha aí devagarzinho aos poucos gente ela vai aprendendo é ela vai chupando o dedo da gente a gente vai abaixando a mão e ela vai bebendo do balde assim que ela é daqui uns dias que ela tiver aprendido direitinho ela vai beber sozinha no balde é melhor pelo seguinte e às vezes é igual a gente mora longe da cidade é às vezes o bico pode estragar a mamadeira e a gente não tem como comprar outra aí ela vai ficar sem beber leite e no balde não ela aprendendo no balde todo dia ela vai beber tranquilo é devagarzinho é que ela vai aprendendo mas ela já tá bebendo beleza aí ela tá gordinha bonitinha já tá de trás da cerca não dá pra ver bem direito mas ela tá ficando gordinha bonitinha se deus quiser vai vai crescer gordo e sadia agora é hora de tratar dos poucos bora lá bora lá os porco tratar deles dois 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 ó todos me cumprimentando aí ganhando comida toda dois todo mundo aí querendo comida esperando dois 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 Tchau, tchau. Você vai pôr com um saco de três e um de soja? Mas agora eu já tirei na soja e tirei na soja. Amanhã eu tenho que fazer um milho para pôr lá. Não sei se amanhã vai. Amanhã vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.